A nossa escola, infelizmente, a gente ainda não tem essa parte da informática bem organizada. Nós temos a sala e não temos o computador. E a gente se depara com crianças de várias realidades, várias comunidades de difícil acesso, que não tem nenhum contato com esse meio da informática. Então esse evento aqui para eles foi muito importante, porque muitos, a maioria, acho que 90% deles, foi a primeira vez que tiveram contato com esse tipo da computação, na verdade. Então para eles foi o máximo, para muitos ali estava realmente vibrando com o contato com o computador pela primeira vez. Eu, particularmente, como educadora de língua portuguesa, achei o máximo que esse projeto de aproximar o aluno do computador, da internet, enfim. Estou achando muito bacana esse evento. E eles estão aproveitando bem para caramba. Espero que esse acontecimento possa vir ao ano que vem, se Deus quiser.